Mulher não trai Fica em casa esperando você Fica dizendo o que devo fazer Você curtindo aí a sua vida E eu perdendo amigos e amigas Fica, você vem aí Fica soltando, soltando de mim Você curtindo aí a sua vida E eu perdendo amigos e amigas Desculpa meu bem, eu não fico atrás Fico um homem e mulher, o seu peito é um braço Desculpa meu bem, eu não fico atrás Fico um homem e mulher, o seu peito é um braço Eu passo o dedo, 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 olho pro olho Mulher não trai Mulher se vinga Mulher cansou de ser traída Mulher não trai Mulher não trai Eu era boba e não sou mais Mulher não trai Mulher se vinga Mulher cansou de ser traída Mulher se vinga Mulher não trai Eu era boba e não sou mais Mulher não trai Mulher não trai Você curtindo aí a sua vida E eu perdendo amigos e amigas Fica soltando, você vem aí Fica soltando, soltando de mim Você curtindo aí a sua vida E eu perdendo amigos e amigas Desculpa meu bem, eu não volto uma casa Entre o homem e a mulher, os direitos são iguais Desculpa meu bem, eu não volto atrás Entre o homem e a mulher, os direitos são iguais Bate bem, 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 olho pro olho Mulher não trai, mulher se vinga Mulher que eu sou de ser traíba Mulher se vinga, mulher não trai Eu era boa e não sou mais Mulher não trai, mulher se vinga Mulher que eu sou de ser traíba Mulher sem vinga, mulher não cai Eu era boa e não sou mais Ah, como eu queria estar perto de você Não vou ver com mais um só minuto sem te ver O que eu fui morar, morar Onde está a tua tristeza que você foi São tantas lembranças que eu tenho de novo Onde está você? Quando eu até não te batia aquele desespero Rola pela cama agarrada ao travesseiro Me dá pra segurar É lá você, lá na esperança de encontrá-lo Mas a ligação me disse só para o que eu Quero te amar Ai, que bom pra ver de ficar com você Nem uma palavra só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar, olhando no seu olhar E dar alguém nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Queimando, queimando Viva! Vou ser você Vou ser você Na minha vida E dar pra sempre Sinto que acabou Oh, 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 oh E florou de seu amor Agora a sua vez é o fim da nossa história Acabou, e aí? Não vou, não vou, não vou Ficar com você não tem futuro Não vou, não vou, não vou É melhor você seguir seu rumo Conta pra você não tem futuro nenhum Eu pensei que seu amor Fosse verdadeiro Mas apenas me usou Descobri o seu jogo Você pisou na bola Me amou demais Não adianta a mim Pedir o meu perdão que eu não volto atrás E tantas vezes implorando seu amor Agora a sua vez é o fim da nossa história Acabou Não vou, não vou, não vou, não vou no ar Conta pra você não tem futuro Não vou, não vou, não vou no ar É melhor você seguir seu rumo O amor Que eu pensei em existir Jamais E pra nascer outra vez O amor Que me fez chorar Deixei pra lá Eu vou fazer você feliz E aí? Você me enganou Não vou, não vou, não vou, não vou Voltar pra você não tem futuro Não vou, não vou, não vou Melhor você seguir seu rumo E ação do bruxo no ento vivo Música Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê Tchê, tchê É uma gata muito linda, mulherão Quero morrer comigo, muito linda, nem porque não Tô apaixonado, tô maluco e vou fazer Não vou, não vou, não vou, não Vejo o que eu vou dizer Quero você, tchê, tchê Quero você, 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 tchê Beijo na boca Ela não deixa Que coisa louca! Essa brilha quer ver Nossa barriguinha, ela não deixa Parece gatinha! Derruba essa gatinha Andre seu menino Derruba essa gatinha Derruba essa gatinha Andre seu menino Derruba essa gatinha Quero que você matar Quero que você matar Tata é uma gata muito linda, mulherão Amor comigo, não, 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 não Estou apaixonado, tão maluco, não, 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 não Tata é o que eu vou dizer Quero você, Tata, é você, Tata Quero você, Tata, é você, Tata Quero você, Tata, quero você, Tata Quero você, Tata, é você, Tata Beijo na boca, ela não beija, Tata, é você louca Amor ririnha, ela não beija, olha essa gatinha Daruba essa gatinha, beija, beija, beija Quero você, Tata, você, Tata, você, Tata, você, Tata Quero você, Tata, você, Tata, você, Tata Tchê, tchê, tchê Aê, Joel Tu é o cara, meu irmão Tata, você, 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 T E doido final de semana Eu vou pra galera Eu sei no canto certo Na doçada e na mulherada Mulher gostosa, perna, muito bem demais Mulher bonita, pera, sorrida, rapaz A patricinha sorrindo, curtindo à toa Eu tô doidão, com a mamãe cara boa A patricinha sorrindo, curtindo à toa Eu tô doidão, com a mamãe cara boa Ô Juliana, traz uma cancha de cerveja Que eu bebo, que eu bebo Ô Juliana, traz uma cancha de cerveja Que eu bebo, que eu bebo E doido final de semana Eu vou pra galera Eu sei do ponto certo Da doçada e da mulherada Mulher gostosa, perna, muito bem demais Mulher bonita, pera, sorrida, rapaz A patricinha sorrindo, curtindo à toa Eu tô doidão, com a mamãe cara boa A patricinha sorrindo, curtindo à toa Eu tô doidão, com a mamãe cara boa Ô Juliana, traz uma cancha de cerveja Que eu bebo, que eu bebo Ô Juliana, traz uma cancha de cerveja Que eu bebo, que eu bebo Eu tô doidão, com a mamãe cara boa 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 Tentei o meu cabelo, me valorizei Nem na guarda minha eu anjei, balhei Vinha voltar por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado pintou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Se voa aí, sério, sou ao vivo Não vou nem mais que eu fiz demais quando você me deu fora Mas o tempo passa um mundozinho, o mundo eu vou lá Tentei o meu cabelo, me valorizei Nem na guarda minha eu anjei, balhei Vinha voltar por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Segureza! Cadê o gritinho da galera? Só mais ao vivo! Se não valorizar Com certeza você vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar Eu vou ser me enganar Eu sei de me perdoar Se liga no que eu vou dizer Que amo mais do que a você Por quê? Você eslopou meu sentimento Depois voltou com seus amigos Mas agora vi Que não valia a pena te amar Eu sim, por quê? Toda vez que eu te aceitava Você me ania pro gravar Só eu sei o que passa Só fica lutar Pra me perder se não valorizar Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder ains Não te quero mais Deixa eu voltar Por mim Mas se não valorizar Vai me perder Se liga no que eu vou dizer Te amo mais do que a você E você? Você eslopou meu sentimento Pois voltou com seus amigos Mas agora vim de novo, minha filha, te amar de você Porque toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei o que pra se sofrer, ela tá Vai me entender se não valorizar Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Entreguei meu coração Você me compõe tudo uma ilusão Pra mim, sei que foi assim Sinto muito o meu amor Mas o seu tempo acabou Por quê? Você me esnobou o meu sentimento Depois voltou com seus momentos Mas agora vim de novo, minha filha, te amar Não aconteceu por quê? Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei o que pra se sofrer, ela tá Pra me entender se não valorizar Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Deu mole na balada Eu vou pegar geral A moda agora é beijar, beijar Deu mole na balada Eu vou pegar geral Tira o pé do céu Deu mole na balada Eu vou pegar geral A moda agora é beijar, beijar, beijar Pijar, beijar, beijar, beijar Mas não se apega Mas não se apega Mas não se apega A moda agora é beijar, beijar, beijar Deu mole na balada Eu vou pegar geral A moda agora é beijar, beijar, beijar Jamais não se apega Jamais não se apega Jamais não se apega E jamais não se apega Sua mão não se apega Jamais não se apega A moda agora é beijar, 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 beijar Vou cair no pé Amanhecer cheio de mulher Fazendo aquele capareno As caçadas Eu tô nem aí Eu vou fazer é putaria Fazer noite, viadinha Toma fãs de gelada E a mulherada Toda de pé no chão Tamando na mão Cabelo assanhado E eu na agandaia Muito louco, doidão CD do Solóis E o copo gelado Quer ir, mas eu vamo Quer ir, mas eu vambora Vê, vê, rapariga Fazer zoeira Volta, não tem hora Quem é seu, vamo Quer ir, mas eu vambora Vê, vê, rapariga Fazer zoeira Volta, não tem hora Tchê, tchê, tchê Eu vou cair no pé Amanhecer cheio de mulher Fazendo aquele capareno As caçadas Eu tô nem aí Eu vou fazer é putaria Fazer noite, viadinha Toma fãs de gelada E a mulherada Toda de pé no chão Tamando na mão Cabelo assanhado Cabelo assanhado Cabelo assanhado E eu na agandaia O louco, doidão CD do Solóis E o copo gelado Quer ir, mas eu vamo Quer ir, mas eu vambora Vê, 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 rapariga Fazer zoeira Volta, não tem hora Se eu vou Vem, mas eu vambora Vê, vê, rapariga Fazer zoeira Volta, não tem hora Eu bebo Água de passarinho Não bebe E tubarão Não nada Eu bebo Água Que queimem Desce quente Tem nome de água Tente Simbora, Dino, cachorro Simbora, bebê Simbora, bebê Simbora, simbora Simbora Simbora, bebê Simbora, bebê Simbora, simbora Simbora Mas se você tá sofrendo de amor Não precisa chorar Não precisa chorar Se quiser curar essa dor É só me acompanhar Traveza de novo Simbora, bebê Simbora, bebê Simbora, bebê Simbora, bebê Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, bebê Simbora, bebê Simbora, bebê Simbora, bebê Simbora, simbora Eu bebo Que passar em meu pé Que tudo vai adornar Eu bebo Que queimem da serpente Tem nome de água pente Simbora, bebê Simbora, bebê Simbora, bebê Simbora, simbora, simbora Simbora, bebê Simbora, burra Simbora, bebê Simbora, simbora, simbora Mas se você tá sofrendo de amor Não precisa chorar Se quiser, olha, por essa dor Vamos simbora, correto mal Lá no bar do amigo Joel Pra mesmo assim não vá Simbora, bebê Simbora, burra Simbora, bebê Simbora, simbora, simbora Simbora, bebê Simbora, burra Simbora, bebê Vamos simbora, simbora, simbora Oi! Chê, 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 chê! Lá, 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 Cansei de esperar a janela picada Descei do seu jogo e agora vou me virar Não quero mais nada mais pra minha vida Cansei desse papo de te amar sozinho O meu coração tá perdendo o carinho Já virei a página da nossa relação Já visei de você na minha vida Sei que é outro amor na despedida O que passou, passou, já esqueci Não volta mais Tirei o seu perfume da memória Curto ponto final na nossa história Eu já sofri, já cheguei, já esqueci Preciso ser feliz, tira o pé do chão, ei! A fila andou, eu te falei O meu valor, como eu te amei Agora chora, você já me perdeu Boa sorte, vai embora A fila andou, eu te falei O meu valor, como eu te amei Agora chora, você já me perdeu Tô fora Che, 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 che! Arará, arará, arará Alô, tô no bar, cheiro já Tô aqui batendo papo, comendo água Alô, tô no bar, cheiro já Pode ir fazendo a cama, tira o pé do chão Hoje eu convidei alguns amigos pra beber Mas a minha boca só olha eu e você Não fique preocupado nem grilado Porque eu não vou devorar Eu não vou te deixar abandonado Vale a pena esperar Pra gente se amar Alô, tô no bar, cheiro já Tô aqui batendo papo, comendo água Alô, tô no bar, cheiro já Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Daqui a pouco eu volto pra casa Pra gente dar um chão De madrugada, quando o senhor se acertou Beija na boca, vou te dar no carro Vou te deixar louca Alô, tô no bar, cheiro já Tô aqui batendo papo, comendo água Alô, tô no bar, cheiro já Pode ir fazendo a cama Tchê, tchê, tchê Tchê, 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 t Com uma ali dançando Encostando nela Tira o pé do chão Eu tô bebendo pica Bebendo cerveja Baquerando as garras Me folhendo a presa Com um bonde dançando Tocando com a banda Encostando nela Só na vez que eu cantar Sou namorador A minha vida vive de forró em forró Ei, eu sei que eu vou Todo final de semana Eu só fico só, 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 só Bebendo pica Bebendo cerveja Baquerando as garras Me folhendo a presa Com uma ali dançando Tomando pra banda Encostando nela Tchê, tchê, tchê! Música 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 Só mais ao vivo Vem gravações, gravando aí ao vivo, volume 6 Ae, mistério e som Alô, Joel, tu é o cara, meu irmão Meu vereador, meu amigo Vá, aquele abraço É mijador, mijador Ae 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 Olha o relá-relá, olha o relá-relá Bora, gata Aí é o finete, aqui é o nosso irmão Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê, tchê Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todo mal da minha vida, sofrendo o seu proceder, seguindo meus encalços, com sorrisos, beijos falsos, me deixando alucinado, meu sofrimento é sem causa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não sei nem pensar, como eu sei Quando eu te avisei, pela primeira vez Me apaixonei, pelo seu olhar Seu olhar parceiro, seu olhar vagueiro Fiz esse vaqueiro, se apaixonar Foi você, que me fez sonhar, como eu sei Foi você, que me fez sonhar, como eu sei Vou te incorporar, vou te encontrar Quero te abraçar, com muito prazer Apaga a vida, com a sua visão Tu mais razão, que me faz viver Foi você, que me fez sonhar, como eu sei Cheche! Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Meu amor, pisa no laço Quando ele joga, não tem jeito de falar Eu olhar, é um sorriso É o jeitinho, que faz a gente amar Quanto mais aperto o laço Quanto mais aperto o laço Mas eu me laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Eu vou querer fazer amor com você Na luz do seu olhar, me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você Na luz do seu olhar, me fez apaixonar Eu sei que você Vai vibrar de emoção Ô, mercado! No inval do amor Tu for brail de paixão Eu quero você E teria pra mim Vem matar meu desejo Eu vou querer fazer amor com você Na luz do seu olhar, me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você Na luz do seu olhar, me fez apaixonar Tchê, 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 tchê Eu só gosto de mulher, me fez apaixonar Eu só gosto de mulher que sabe fazer carinho E sou bem cimã de mim Me fez apaixonar, me fez apaixonar E me faz apaixonar Quando a gente toca nela, ela tá um geninho Tem que ser encarinhosa, safado e insensual Virar que o amor totalmente inumeral E sustituindo o ouvido, e sentindo a uma sozinha Quando a gente toca nela, ela tá um geninho O gemidinho 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 E agradecendo a presença da Polícia Militar Senhora, a profissão, nós ao vivo Segura aí, meu filho, Nilva, Afonso, Vitor E Alã, de Caruaru, um grande beijo Forró no sul Junta a nossa terra, de coração pro coração Ó, mundo da um nome nada É para lá e vaquejar E o compadelo Quando estudo a canção de terceirinha Que gozou, a garganta da um nó E em segundo, a voz e a atuta Na voz de Cidão, vim, choraró É Cicero, 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 Leandro, Leonardo e Gonzaga É o sul se encontrando com o Nordeste Fozando em namoros E coração pro amor Mas vamos juntar nossas coisas De coração pro coração Ó, mundo da um nome nada É para lá e vaquejar Mas vamos juntar nossas coisas De coração pro coração Ó, mundo da um nome nada É para lá e vaquejar Mas vamos juntar nossas coisas E no gemidinho, no gemidinho Coração Ó, orgulho não vale nada É forró e vaquejar Junta o compadelo Mas vamos juntar nossas coisas E coração pro coração Ó, mundo da um nome nada Vai pintar mais forró no ralo, bucho Ô, furgudo gostoso Tchê, tchê Ó, furgudo gostoso Simbora, menina Eu fui dançar um forró Na quebrada do sertão Misturaram o forró Com o lugar do fogo Ei, uma menina moça Eu bebo cinquentão Nós caímos no mar E foi aquela animação E ela tem Foi me jogar no lado Me jogar no outro Aí, uma menina moça Eu não quero que vou Me deixar, me sozinha no sol Foi me jogar no lado Me jogar no outro Aí, uma menina moça Eu não quero que vou Me deixar, me sozinha no sol Cê, cê Eu fui dançar um forró Tchê, tchê Tchê, tchê Eu Stay, tchê, tchê Música 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 É isso aí, bom demais Itaúna, agradecendo a presença da gente, fazendo esse show lindo pra vocês, essa cidade maravilhosa. Música 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 Música